Esse é o Ancapsul e vamos falar da reunião em que o Lula passou o pito no Márcio França por conta daquele projeto sem perna e cabeça de passagem de avião a 200 reais. A gente falou sobre isso outro dia, eu expliquei que, ah não, que a gente vai usar as poltronas que não são usadas pelas companhias. Isso não faz sentido nenhum, não tem lógica nenhuma essa explicação. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. E afinal, tem maneiras de se baratear a passagem de avião no Brasil? Vamos entender isso? Essa notícia foi sugerida por odeio esquerdista pelo poder de Grayskull, Lula acusa Peter de criar fome no mundo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula chamou os ministros dele para fazer uma reunião para organizar o balanço dos primeiros 100 dias de governo. 100 dias de governo ele faz agora no início de abril. Está chegando a data, mas eu imagino que foi uma reunião muito rápida. O que o Lula fez nesses 100 dias de governo? Não fez nada. A verdade é essa. Só atrapalhou, só aumentou a incerteza na economia brasileira, só derrubou o emprego, aumentou a inflação, só piorou a situação nesse final de... Então deve ter sido uma reunião tão rápida que eles não tinham nada para colocar nesse balanço de 100 dias que o Lula aproveitou para dar um pito no Márcio França. A gente falou sobre esse projeto do Márcio França num outro vídeo, né? E eu expliquei porque é uma idiotice sem tamanho. Ele falou não que a gente vai ter passagem de 200 reais para pobres, para estudantes, pessoal aposentado e servidores públicos, e que não vai ser custo nenhum para ninguém porque a gente vai usar os assentos que não são usados pelas empresas. Isso não tem lógica nenhuma, porque quando a empresa aérea vende, ela vende todos os assentos no avião, né? Eventualmente tem voos que não lotam, que não conseguem vender todos os assentos. Mas o que acontece nesse caso é justamente quando são voos para localidades que estão fora da hora, né? Você não vai para a praia no inverno, né? Enfim, você tem lugares que são mais demandados em determinado período e menos em outro. E é aí que os aviões ficam mais vazios e dá essa sobra de espaço nos aviões. Mas assim, não tem lógica dizer que vai usar isso para dar passagem mais barata. Isso não fecha essa conta, né? Porque o jovem, o estudante, o aposentado e o funcionário público não vão querer ir para lugar, ir para Brasília no carnaval, por exemplo. Ninguém vai para Brasília no carnaval. Os aviões vão tudo vazio para lá. Enfim, não tem lógica esse tipo de coisa, né? Então eu já expliquei porque é uma idiotice completa, que o governo só ia atrapalhar e coisa e tal. Mas não fui só eu, né? Parece que também as empresas aéreas falaram com o Lula. Olha só, a gente está meio mal das pernas, acabou de sair de uma pandemia, né? Todas as empresas aéreas aqui no Brasil estão rebolando para conseguir não falir, né? Está todo mundo com o pezinho na cova ali, dando um jeito de sobreviver e coisa e tal. E me veio o Márcio França e me fala uma besteira dessa? Que é lógico, né? Só idiota que acha que, ah não, que não sei o que lá, é realmente, tem assento vazio, então a gente vai alocar o pessoal nos assentos vazios e coisa e tal. Isso não existe, né? Todo mundo viu o que ia acontecer no final das contas. O governo ia obrigar as empresas a destinar 20% dos assentos em todos os voos para esse pessoal, e no final das contas as empresas iam ter prejuízo, iam ter que aumentar o preço das outras passagens para compensar o preço dessas e com um preço maior nas passagens pagantes e acabar vendendo menos, tendo mais prejuízo às empresas no momento que elas já estão numa situação complicada, né? Aí parece que um monte de gente falou com ele lá, coisa e tal, e o presidente afirmou que genialidades de ministros precisam ser compartilhadas com a Casa Civil para se tornarem propostas de governo. Ainda falou que o Márcio França criou uma genialidade. É, foi coisa de só gênio para ter umas ideias dessa mesmo, né? Enfim, bom sinal, boa notícia que a gente tem disso daí, a notícia de que aparentemente esse projeto do Márcio França sofreu pelo menos um ataque. Agora, repara, o que eles não falaram aqui, que é para enterrar a coisa? Ninguém falou nisso. Falou, não, peraí, você tinha que ter avisado antes para a gente fazer um negócio mais estruturado e coisa e tal, combinar primeiro com as empresas aéreas e não sei o que lá. Do jeito que ficou, o que aconteceu ficou feio, mas não disseram que vão acabar com o programa, vão ver o que vai acontecer. Até porque já saiu um monte de passador de pano do Molusco falando, não, porque o pessoal que está brigando contra a passagem de 200 reais é porque não quer ver pobre no aeroporto, e não sei o que lá, umas besteiras que não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma substância isso. Quanto mais gente no aeroporto, melhor para todo mundo. barateia todo o custo das passagens, custo do aeroporto em si, tarifa, barateia tudo se tiver mais gente. Então é melhor ter mais gente. Todo mundo quer mais gente. Ninguém se incomoda no avião. O avião já é cheio de qualquer jeito. Não faz diferença nenhuma, né? Enfim, o Lula deu essa briga depois justamente que as aéreas questionaram o Planalto. Falaram, olha só, vai dar ruim esse negócio, isso daí não está legal, né? E daí arrumaram essa confusão. Daí a reação das aéreas, que estão endividadas, e alertaram ao governo que não teriam condições de montar programas subsidiários para bancar passagem barata no Brasil, né? E olha o que eu falei aqui. Ele não disseram que acabou com a história. Assessores de Lula destacam que a ideia é até positiva, mas não dá para anunciar algo sem testar o modelo, se ele vinga ou não. Agora, como diz um assessor, muita gente vai achar que vai ter passagem barata no segundo semestre, só que isso não vai acontecer. Pois é. Tiro no pé do Márcio França. Agora, você pode perguntar assim, né? Assim, o Márcio França falou, não é, o Lula está certo e vamos resolver aqui, ele tem razão, não devia ter falado isso. Enfim, botou a galhada para dentro e aceitou a crítica, né? Agora, a gente podia perguntar, né? Existe alguma forma do governo tornar as passagens mais baratas? Será que tem alguma maneira? E daí, por exemplo, a Daniela Cunha, que é filha do Eduardo Cunha, ela propôs uma lei também que é também uma genialidade igual ao do cara lá do Márcio França. Olha só o projeto dele, né? O projeto dela proíbe as empresas de aumentarem o preço da tarifa em mais de 50% do valor publicado e propõe multa para ter a ação de bilhetes, não poderá ser superior a 20% do valor pago inicialmente. Aí você fala assim, não, ótimo, né? É bom que elas não aumentem o preço e coisa e tal. Mas olha só, vocês já foram nesse site de promoção de passagem? Eu só compro passagem lá, só compro minhas passagens lá. Você consegue, se você comprar com antecedência, você consegue comprar passagem muito barata. Eu volto e meia viagem pra ir pagando 200 reais, 300 reais mesmo por passagem. Por quê? Porque eu compro com antecedência. É só comprar com antecedência, as companhias aéreas tendem a ter um valor bem mais barato, bem mais em conta pra você comprar passagem. Se você chegar na porta do aeroporto, na hora de embarcar pro voo pra comprar passagem, aí é o preço cheio. A diferença é 3, 4 vezes mais. O que ela tá querendo fazer? Tá querendo dizer que essa diferença só pode ser de 50%. Não pode aumentar muito mais o valor da passagem antes do voo e no momento do voo. Agora, o que você acha que vai acontecer? Vai ficar a passagem barata do início só aumentando 50% na hora de você comprar ali na frente? Ou vai ser o contrário? As empresas aéreas, sabendo que elas não podem aumentar mais do que 50%, elas só vão dar desconto menor pros passageiros que comprarem passagem antes. É lógico que vai ser isso. Isso vai encarecer a passagem, não embaratear. Não tem lógica esse tipo de passagem. Lei não resolve problema nenhum. Nenhuma lei resolve problema nenhum. Lei só atrapalha, só cria obstáculos, só piora a situação. Da mesma forma, a multa pra alteração de bilhetes, que eu também acho uma coisa chata. Já passei por esse tipo de situação de perder o voo, ou de não poder viajar, e daí aquele bilhete praticamente você perde, porque a multa pra você remarcar o bilhete é praticamente o preço do bilhete. Então meio que você joga fora, perdeu o bilhete. Agora, isso daí tem um outro lado da moeda, que de novo, você tendo esse tipo de multa, permite você vender bilhetes mais baratos. Se você vende bilhete barato e cobra barato para mudar o bilhete, aí acabou, porque a pessoa compra um bilhete baratinho e vai adiando, ou vai adiantando, ou vai mudando a data e coisa e tal. Ou seja, fica numa situação que piora o custo pra empresa aérea. A empresa aérea tem um recurso escasso ali, que é o número de assentos no avião. Ela não tem como criar novos assentos no avião, então ela tem que gerenciar esse tipo de coisa. Se a pessoa compra a passagem, aquela poltrona está reservada pra ela, ela não aparece lá pra viajar, pra empresa vender ali na hora, é muito difícil. Até porque tem que esperar pra ver se a pessoa não chegou atrasada e coisa e tal. Então assim, é muito difícil. Acaba voando o avião vazio, né? E aí depois a pessoa quer remarcar e pagar só 20% da passagem. Ou seja, ela está praticamente comprando uma outra passagem, uma outra cadeira, num outro voo, sem pagar, pagando 20% do que ela pagou originalmente. Então assim, eu também já me senti mal com isso, de ah, cara, eu perdi o voo, não foi culpa minha, no entanto agora eu fiquei com uma passagem que não serve mais pra nada. Tem que comprar uma passagem nova. Agora, na prática isso daqui só iria fazer o quê? Aumentar o preço da passagem no final das contas. Esse pessoal realmente político, meu amigo, tem problema na cabeça. Nada, lei não resolve nada. E o Márcio França ainda deu outra aqui, que ah, não, aeroporto não é para dar lucro, né? Que lindo isso, né? Então ele vai bancar os aeroportos todos do Brasil? Não, né? Ele vai querer bancar com o imposto que ele rouba de você, que ele rouba de mim, que ele rouba de todo mundo, né? Ah, aeroporto tem que dar lucro mesmo. Tudo tem que dar lucro. Todas as coisas que atendem uma necessidade humana dão lucro automaticamente. Se não dá lucro, é porque não atende necessidade humana. Tem uma maneira, finalmente, pra concluir, que o governo pode baratear as passagens aéreas? Sim. É só ele acabar com os impostos sobre combustível de aeronaves, sobre aviões, sobre as passagens e sobre todo o resto. As passagens vão todas baratear imediatamente. A melhor coisa que o governo faz em qualquer situação pra tornar qualquer coisa mais barata é sair da área, é deixar a área operar sozinha, sem o custo, sem o fardo do governo sobre ela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.